Eu tenho tido alguma dificuldade com a sinalização de alguns árbitros, especialmente porque agora, mesmo no Amador aqui, a gente está transmitindo com imagens, então precisaria ser um pouco mais claro, ele está apontando para a linha de fundo, porque a bola saiu direto, mas na sequência ele aponta para dentro da área, porque o Teco estava deitado, até a gente entender o que estava acontecendo, mas ali... E vem na jogada o Capela, perdeu o domínio dela, recuperação do Teteu, é contra-golpe do Estudiantes, lado esquerdo, na inversão, escorregou, o zagueiro sobrou com o João Moura, cara a cara com o goleiro, pode fazer, bateu cruzado! Um abração para ele que está adversariando hoje, né, João Lucas Cato, que também é comentarista da Rádio A Hora, olha a batida, espogou o goleiro! GOL! GOL! Na batida forte, o goleirão espalmou e o Willian chegou! Olha o Didi, tentou antecipar a marcação, vem ali o Josué, lateral, conserta a jogada, trabalha atrás agora no meio, vem segurando a bola, o volante da equipe de Posta Santas, o Cássio, esse com a frente, com o Ledesma, de Cosmar Cator, tentou o toque, a bola com o Luiz Gustavo de primeira, pela defesa do Nando Pitão! Na jogada o Cássio, mas dando certo, a bola lá, na esquerda com o Didi, puxou na velocidade, lançou para o meio, bola com o Teteu, na senta do goleiro, bateu, bateu, salvou! Sobrou o Nando Pitão, limpou, bateu, para fora! Atenção, levantamento feito, de soco, tirou o Nando Pitão, a bola tomou elevação, ainda está na grande área, chegou ali o Willian Duarte, escorreu para o meio, e sobrou com o Ledesma, bateu no cantinho, espamou, sobrou, batida no canto! Gol! Gol de Poxu das Antas! E foi dele, Cardenal! Lembrando que a origem de tudo foi uma falta, que o Bruno Ordovaz acabou e eu brincava, né, que estava vivendo perigosamente, olha, ele lança. A bola no Didi, chegou protegendo o Josué, Didi ao chão, pênalti marcado pela arbitragem para os estudiantes. Vai para a cobrança, Matheus Farizini no meio do gol, atenção, está um a um, placar do jogo, a oportunidade de saltar a frente do marcador é de Biel, atenção, partiu para a bola, bateu, peca o goleiro, voltou a bola com o Lilo, cruzamento para a área, tira de cabeça o Capela! E vem o Lilo para a cobrança da falta, levantamento da grande área, bola com o Fernando, tentou a batida, para cá, para lá, sobrou agora com o Didi, chegou dividindo o zagueiro, a bola para fora, é tiro de gol, segundo a arbitragem, nada houve a ser assinalado, o pessoal está reclamando, toque de mão, é isso, Vedói? Houve um toque de mão, viu, Silva? Mônaco, para o Mônaco, né? Cássio. Para o Cássio, é, exato, foi para o Cássio. Olha, a cobrança da falta, rápida, bola com o Didi, entrou na área, bateu, defendeu, bateu!